Eu preciso te esquecer Sei que isso faz sentido Fly a little bird Welcome to your home Na avenida o coração Bateu forte e distraído Fui te acompanhar O tempo fez voar o céu Nosso caminho azul Voltar pra perdoar Não tenho mais certezas As cartas sobre a mesa Vou voltar pra casa Eu preciso te esquecer Sei que isso faz sentido Fly a little bird Welcome to your home Na avenida o coração Bateu forte e distraído Fui te acompanhar O tempo fez voar o céu Nosso caminho azul Voltar pra perdoar Oh, não tenho mais certezas Oh, não tenho mais certezas Vou voltar pra casa Oh, não tenho mais certezas Oh, não tenho mais certezas Obrigada Obrigada Aplausos 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 Aplausos